Gente, oi amiguinhos, hoje eu tô com todos esses tênis. O meu bate-móvel que eu vou deixar. O José também tá aqui e o Tutu tá aqui. Vocês vão brincar de quê? Explica. É de novo! Ah, espera, tem que explicar primeiro, Tutu. Explica, qual que é a brincadeira? É que o Tutu tá com a varinha dele e ele vai transformar qualquer coisa em bicho. Aí você tem que imitar o bicho, Zé, de transformar? Aham. É assim? Sim. Então vamos começar. Então vamos ver. Primeiro, vai transformar em quê? Vamos ver. Uma lagartixa! O José virou uma lagartixa! Uma minhoca! Nossa! Uma aranhona! Aranhona? Como que é aranhona? Um leopardo! Um quê, Tutu? Leopardo. Leopardo! Calma, Tutu, tem que ser devagar, senão não dá tempo. Minhoca saci! Minhoca saci! Minhoca saci! Minhoca saci! Ah, tá certinho! Como é que é só? Uma sereia, saci, minhoca, lagartixa! Nossa! Mas o quê? Uma pança também! O quê? Uma pança, minhoca, sereia, larga, ficha e uma pança e somente! Agora... Vai, transforma o José na foca, vamos ver se ele sabe imitar uma foca. Uma vaca! Sabe imitar? Que foca bonitinha! Sabe imitar? Sabe o quê? É o sape! Tutu virou uma foca também! É o sape, é o sape, é o sape! Agora transforma vocês dois num sapo! Um mocebo! Entende? Oh, o mocebo está voando! Oh, o mocebo! Estou voando também! Um mocebo no mocebo! Tutu, agora transforma vocês dois em um sapo! Quero ver se você sabe! Vira um sapo! Nós dois sapos! Sapo? Os dois sapinhos? Vamos! Dois sapos na lagoa! Vai, sapo! O sapo, o que fala? O sapo! Vai, o que fala? Oi, sapo! Dois sapinhos bonitinhos tem aqui! O sapo, o que fala? Agora vocês vão transformar em uma galinha! E uma galinha, o que fala? O sapo! O sapo, o sapo, o sapo, o sapo, o sapo... Eu sou uma galinha, o sapo, o sapo, o sapo... Agora no pintinho! Vai transformar um pintinho! Um pintinho, um galinho, uma garquicha, sereia, e uma galinha demais! E... Satu! E o... E o... E o... Um pintinho! Agora vocês vão transformar no alienígena! Agora vocês vão virar uma vaquinha. Agora um pinguim. Agora vocês vão virar dois cachorrinhos. Os cachorrinhos bonitinhos. Cachorrinhos querem comida. Agora um gatinho. Gatinho. Agora um tubarão. Nossa, o tubarão morde. Não transforma em outra coisa. Agora um dinossauro. Eu sou dinossauro, rei. Nossa, eu tô com medo de dinossauro. Agora um passarinho. Agora o José vai virar o Arthur. E o Arthur vai virar o José. Pergunta para quem que é sua mamãe. Eu sou a mamãe do Arthur. Não. Eu sou a mamãe do Arthur. Vocês não trocaram? Quem é sua mamãe? Você é o José. A Luciana. Quem que é sua mamãe, Arthur? A mamãe do Arthur. José, você tem um irmão ou uma irmã? Eu tenho um irmão. Como que chama seu irmão? O irmão é a música. O Arthur, você tem uma irmã ou um irmão? Uma irmã. Como chama sua irmãzinha? Luísa. Muito bem. Agora vocês vão voltar ao normal. O Arthur é o Arthur e o José é o José. Então dá tchau aqui. Tchau. 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 Música